Vamos lá Aumentar a pressão 3,5 Vamos lá, aqui a gente está fazendo um teste nesses bicos Esse bico aqui está em uma S10 São 4 bicos de uma S10 Motor 2.4 Aqui ele faz aquele primeiro teste De vazão Cada bico Olha A gente tem aqui o terceiro bico Quarto bico E daí eles começam a bater Isso aqui é como se fosse o O RPM Está em 1.250 Ele vai aumentando gradativamente Já está em 1.500 A quantidade de combustível que tem que ter Nessas provetas Precisam ter uma variação Máxima de 10% De uma para a outra Então a gente está aqui Está vendo? Ele está batendo Já aumentou o giro aqui Está em 2.500 Já Aqui ele está batendo Uma pressão de 3,5 bar 3,5 bar Tá? Olha Aumentando A batida do bico como é que aumenta? Como aumenta? Olha 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 Já está em 3.500 RPM Olha 3.750 E aqui a gente já pode ver Que os vídeos estão Bons Esse quarto Esse quarto Né? Esse aqui ó E o terceiro Ele está um pouquinho acima Tá? Aí Um volume maior De combustível Tá vendo? Ele vai subindo primeiro Ou seja Esse bico Ele está com muita vazão Mais do que os outros Enquanto esse já está Nessa faixa preta Esse aqui ainda está aqui embaixo Ó Ó Então aqui A gente está fazendo um teste Nesses bicos E está concluindo Que esse quarto bico aqui Está ruim Entendeu? Já estamos em 6.000 RPM Já 6.250 Tá? Aí A gente vai dar uma parada Pra Ver Como ficou A vazão desses bicos Ó Esses dois aqui estão Bem alinhadinhos Ó Esse com esse Já esse aqui Já está um pouquinho mais alto Do que Esse Então eu vou colocar Um bico novo Aqui E Esse aqui Por medida de segurança Ok? Esqueci Eu não vou colocar